bom galera já estamos com o pistão aqui vamos montar os anéis nele ele vai ficar nesse estilo aqui então os anéis a gente vai montar assim galera vai botar uma abertura do anel bem aqui assim abaixo aqui pra vocês verem uma abertura bem aqui onde eu marquei outro bem aqui do outro lado vai ser um bem aqui e outro bem aqui assim vai ficar aqui na quina aqui né galera então não é aqui vou ter que assim e o outro aqui e o outro aqui é assim fica feito um x assim então fizinha assim como montou usando pronto os quatro então vamos começar pelos pelo de óleo a seta do escapamento tá aqui né galera você tinha aqui eu vou ter pintar ela para ficar mais fácil de eu ver que ela é pra cá que ela é essa a setinha fica para o lado do escapamento então vamos começar a montar os anéis de compressos de os anéis aqui vamos botar esses primeiro aqui ó bota primeiro esse vocês não montam ele assim ó bota ele de frente um com o outro assim mostrar vocês aí bem direitinho vocês fazer aí meu de vocês não se dá mal ó vocês montam ele lá mas ele fica assim não montado um no outro assim ó de frente um com o outro bico com bico então vamos lá vamos começar aqui a gente botar a gente bota esse aqui é o primeiro né embaixo ó bota esse aqui ó o bico com a linha aqui aqui ó bota o bico com bico não ó bico dela no bico em verde ela pode ficar aqui na frente do óleo aqui esse bico pronto agora nós vamos vir com usando o de raspador zinho de óleo também botei aqui o primeiro em baixo feito isso que é pra subir óleo mesmo galera nessa parte que eu tô mostrando a vocês eu botei o segundo o primeiro e ele está aqui olha se os anelzinhos o outro anel não se monta aí pronto tá montando aqui galera tá é um trabalho de um trabalho que se montou aqui pronto separei ele viu que eu separei está montado pronto aqui ele já tá embaixo né aqui ele ó aqui o corte dele tá bem aqui agora eu vou botar o corte do outro bem aqui também desse lado o segundo anel que tem uma molinha tem o primeiro anel e aqui vai ser o segundo então a gente bota ele assim ó botei ele assim ó e gira ele aqui ó por cima bem câmera lenta para vocês verem aí vai descendo ele pô para a partezinha de lá ó pronto ficou por cima por baixo o anelzinho no meio aqui pois tá bem aqui o corte de um corte do outro tá aqui vamos virar ele mais pra cá aí ó tem um bem aqui e o outro tá bem aqui assim deixa eu botei ele mais perto e aí ó agora aqui tá legal tem um bem aqui o corte do um corte do de baixo tá aqui agora a gente vai trazer os outros anéis para o outro lado os outros anéis agora vamos botar o raspador o anel raspador da camisa ele é amolado que vai raspando as imperfeições que a ideia algum risco ele vai tentando amenizar ele é amolado na esquina aqui galera e aqui e ele tem o numeração chove se tem alguma numeração aqui e vem o nome tem que ser pra cima tem ó eu vou mostrar vocês agora eu pintei o um pesteado aqui ó eu botei ele aqui e se dá um zoom aqui e tem um nome aqui ó top tá vendo dando para ver aí ó o top tem o nome top né senão vai é pra cima galera eu vou botar lá te dar o zoom novamente aqui na câmera para colocar a câmera focar direitinho então vamos botar ele agora então os boteiro aqui em qualquer lado depois a gente muda ele do jeito que tá aqui você vem faz assim ó e gira ele assim que ele vai e ele é o do meio galera é o terceiro anel se vocês considerar aqui embaixo tem dois ele é o terceiro o do meio né o último é pronto ele tá aqui né por nós a linha ele para o lado dele veja que ele é bem folgadão ó e aí vamos pegar o outro agora que é o de compressão último de cima é o nome top tá bem aqui ó aqui no top m top bem aqui assim ó e eu vou mostrar vocês e aí ó essa parte aí é virada para cima e não é para baixo não é assim não eu vou manter do jeito que tá aqui descer lá assim então vamos lá e vamos novamente vamos botar ele agora botei ele aqui botei já perto do outro para nós fazer o e não top pra cima se eu tava falando com vocês ou você botei o outro nome para cima acho que não galera parece que eu botei com o nome para baixo e esse tá para baixo tá pra cima é tá para baixo galera errei então vamos tirar ele conversando aí com vocês eu errei o colocação aqui do anel mas vamos lá cuidado para não quebrar galera aqui um anel desse aqui é caríssimo custa aí noventa quanto oitenta conto mas sente entender de cento pronto tava errado galera eu botei errado agora vamos botar do lado certo não top pra cima né ó tá pra cima botei novamente que eu conversando com vocês eu dei um vacilo aqui pronto vamos lá mas já resolvemos o problema né portanto é a gente corrigir os erros do dia a dia pronto fiz isso eu botei outro lembrar de botar o nome top a marquinha para cima se você estiver o nome lá mas tem que ser para cima também então aqui ó tá para cima então vamos virar ele assim fica melhor de vocês colocar pronto já coloquei né então aqui ó então o de óleo tá aqui o outro também aqui na máquina que eu fiz esses outros vão ser desse outro lado aqui galera ó botar o primeiro nesse lado e o do meio nesse outro lado aqui aqui ó pronto galera ó veja aí ó tem um aqui ó o outro bem aqui e vocês quiser botar esse corte lá no outro lado também bota também bota também é botar assim ó ele feito lá para frente assim ó corta bem aqui o outro bem aqui ó botei né e vocês faz do mesmo jeito com o outro os outros dois pequenininhos cadê eles aqui ó os empisteado meu pai se vocês não quiser botar eles próximos do outro assim vocês faz que nem eu fiz agora eu vou fazer também deixei ele mais longe né quanto mais longe mais é melhor e pronto eu botei bem aqui agora de óleo e o outro lá por outro lado e também aqui ele tá bem aqui mas tanto faz vocês podem botar eles pertinho do outro geralmente eu boto mas hoje eu vou botar assim ele bem cruzada um bem distante um do outro pronto ó tem um de óleo cadê o de óleo eu tenho de óleo bem aqui aí vou botar o outro bem aqui já vai a longe aqui já botar ele bem aqui só que ele tá igual com esse aqui tá vendo ó aí vai passar olha então eu tenho que botar isso aqui mais pra mais pra cá e se virar tudo pra lá e esse outro é quem de cima é quem vai vir pra cá pra perto desse outro pronto ó tá bem cruzadinho esse aqui tá aqui esse do meio tá desse lado aqui aí vem o de óleo tá bem aqui mas tem um de óleo tá bem aqui mas tem um de óleo tá bem aqui mas tem um de cima então tá tudo ok aqui a gente botou eles agora a gente botou eles agora a gente botou ele na camisa ele vai botar o óleo nele deixa eu deixa eu botar logo a presilha zinha um deles sobre qual lado da corrente de comando o lado da corrente de comando é essa então vou botar a presilha aqui no lado da corrente de comando deixa eu opa caiu deixa eu pausar o vídeo aqui pra eu poder botar era pra eu ter botado isso antes antes de botar os anéis deixa eu pausar aqui pra eu botar pra não ficar muito grande o vídeo bom galera já botei o anel porque tem que botar fora da câmera aqui aqui o espaço é muito pequeno aí fica chato de se mexer com alicate mas vocês tenta aí botar também agora vamos botar óleo deixa eu pausar aqui deixa eu buscar o óleo ali aí galera eu trouxe o óleo o óleo de motor mesmo galera você bota aí a gente bota ele pra no primeiro funcionamento do motor já funcionar com óleo aqui né galera quando da primeira funcionada no motor já tem óleo aqui no nos guia da do motor aqui aí fica num funciona num raspa só ferro com ferro já vai deslizando né no óleo então fica bem lesgal pronto bota um olhinho aqui nos guias do pino um aqui dentro do pistão também tá bonitão e aqui bota um olhinho aqui na camisa passo o dedo meu lado de olho na camisa camisinha pelo black knight novinha e aí vamos afastar um pouco assim pra vocês verem tudo aí é só verificar como é que tá os anel galera se encontra no mesmo canto o lado do o lado do o lado do 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 escapamento é esse o guia da corrente é esse a gente vê aqui qual o lado que tá ó ó vai para o escapamento vai assim pronto a gente vai ver aqui se está tudo aqui ainda esse aqui tá no canto dele e o outro... cadê o outro? cadê o outro? o outro tá... esse aqui tá no canto dele o outro é pra tá bem aqui assim mais perto aqui cruzado também ali vai baixar ele aqui galera agora feito isso foi todo lubrificado vamos botar aqui tentar botar o primeiro botamos pouco com a chave aí vocês vão baixando eles sem forçar para não sair da canaleta não botei o primeiro vamos para o segundo segundo também aqui né também consegui encaixar o primeiro os mais chatinho esses de olha aqui galera mas só tem que se botar eles são molinho pequenininho eles gostam de enganchar então tem que ser bem legalzinho com eles bem bonzinho com os bichinhos para eles não forçar para eles não sair de dentro da canaleta deles com a faquinha de serra se quiser faquinha com um esteletinho vocês vão organizando eles aí nos seus devidos lugar para ele descer certinho feito isso verificado que ele desceu veja que ele desceu né a gente vai deixar o pistão um pouco para fora para a gente botar o pino deixa o pistão um pouco subido a gente botar o pino já está tudo legalmente deixar a parte que não tem anel para o pino passar que não tem o anelzinho lá o pino passa para cima isso já passa o pino já entra ainda não está muito está muito vou tirar o fogo anel vou colocar ele novamente pronto pronto aqui o pino já vai aqui no caso aqui o pino já vai não lambuza o pino de óleo deixa o pino aí dentro por enquanto emelado de óleo e vamos para a parte vamos levar a camisa para o lugar dela aqui vai ser 20 minutos aqui só essa parte aqui nós vamos emelar o pino da biela de óleo ela tem um buraquinho vamos botar por aqui ó emelar aqui a biela de óleo deixa ela emeladinha vamos pegar o papelãozinho daqui e botar deixa eu pausar depois vocês vejam eu boto tem bota feito isso galera a gente já a gente vai ver e feito isso a gente vai verificar se a seta tá para o lugar certo mesmo o escapamento veja que tal a setinha tá indicando para o escapamento então tá tudo ok vamos deixar o escapamento aqui vamos deixar o escapamento de óleo aqui e já deve estar limpa fácil vocês vão botar junto o anjo vai usar cola nele vou usar uma colinha aqui nele cola 3m para ajudar a levantar o seu irmão para ajudar aqui na colagem aqui galera para não evitar de ficar vazando o óleo aqui nessas partes a colinha colando aqui fica melhor né a gente resolveu o problema do vazamento de óleo pronto feito isso vamos escapar a cola essa cola é muito mal assombrada e vamos vim com a junta essa junta é uma junta paralela não é uma junta original então você escorre isso no aperto de torar ela e quando montar o motor depois de alguns ia andar suando aí no lado da junta então vocês teriam que ter uma chave de torque então apertar de uma forma que não seja muito apertadão senão vocês vão perder essa junta aqui então vamos botar a juntinha no seu devido lugar peraí peraí faltou o espindo faltou o pininho faltou os pininho daqui peraí vou buscar aqui aqui inclusive ele está na outra camisa vamos mostrar a vocês como é que eu tiro o pino aqui eu boto um ferrinho na grossura do pino boto ele lá dentro pega com alicate e fica torcendo aqui ó é bem ruim de tirar espina galera nada mais boa não se vocês não botar um ferrinho assim dentro vocês amassam ele termina amassando ele e o bicho sai sai todo amassado vai dar trabalho de vocês bota ele no lugar ver se está mais fácil esse aqui está mais fácil e vamos rodando trocendo assim e levantando para cima pronto feito isso o outro é do mesmo jeito vamos pôr o cadacar em seu lugar vamos pôr o cadacar em seu lugar bota esse aqui o outro que deu um trabalho isso aí esse aqui está mais mordido então deixa eu pausar aqui para mim bota a força aí esse daqui vai ter que ser no alicate de pressão e vai danificar aqui mas nós depois arrumamos ele e bota ele direitinho lá no lugar isso aqui vai me dar trabalho ele entrou arrochado tem que sair arrochado mas ele está subindo galera veja ai que subiu um pouco nem tudo é flores então tem coisa que dá trabalho mesmo se arrumar tem pino aqui tem pino que é trabalhoso de se tirar e pino mal assombrado menino tem que falar nesse ele ainda vai acaba de botar no lugar ai bicho é saiu ufa deu meio dia de trabalho ai aqui no momento eu não vou botei esse aqui não ele está muito mal assombrado é a locação mais fácil de se botar ali ver se esse aqui está fácil de sair se quiser eu vou botar esse eu vou botar esse e aí e aí aqui que foi mais fácil então eu vou trabalhar com ele na limpada nele a lixada Ele respeita Os oito baixos E se vocês tem que ter um ferro Nesses perrengues Vocês tem Como se virar Tem um alicate bom de pressão Só prender as peças Aí Já ajeitei Agora vamos só Dar uma limpadinha aqui nele Nem tudo é flores Então temos que Tá precavido quanto é isso aí Pronto galera Tirei ele Aqui Vamos botar No lugar Vamos botar ele no lugar O outro já tá no lugar né galera Veja aí O outro já tá aqui no lugar Vamos botar esse Depois Depois do meio dia de força Vamos botar isso aqui pra Daqui um ano Vamos tirar ele de novo Ou mais Se quiser esse motor vai durar muito Muitos anos Não é bom bater não galera Que ele Ele vai Dá trabalho pra entrar lá na outra parte Então deixa ele assim E vamos botar a junta Já temos cola né Vamos botar a junta no lugar Com ele aí Olha lá Tá bem legal Pega bem É isso aí Esse lado aqui A gente vai Agora a gente vai levar ele pra cá Vou botar só um pinguinho de cola na parte que tem o Esse Essa parte aqui Vou botar só um pinguinho aqui Nessa parte aqui Pra o papelão não entrar aqui dentro E Ficar Empendendo Do Do óleo subir Por esse buraquinho aí Passa só Ixi Maria Deu foi um banho Aqui Se colar assim galera Depois tem que Comprar outra junta Se for mexer no motor Pra você botar cola em tudo Que nem eu tô botando aqui Mas é bom que já fica aprovado né Fica melhor pra vocês Tenho certeza que não vai vazar Mas o ruim é que Fica meio mal assombrado Pronto né Feito isso A gente vai Tirar o excesso de cola Que caiu ali Senão fica ruim né Se a cola ficar aqui Vai ficar ruim pra Resolver o Por óleo subir Então vamos Tirar o excesso de cola Deixar aqui Com pouca cola Só pra Coisa mesmo Essa parte aqui Só pra dar um Upgrade Bem pouquinho Bom Ele vai subir Pelo Ancanaleta Bem larga Então a cola Não impede muito Do óleo subir não Se caiu a cola aí A cola sobe Pra cima do Do cabeçote Agora aqui vamos Para outra briga De gente grande Vamos botar O danado No meio No lugar Botar agora O pistô No lugar Vou botar O Pistô não Galera Pistão Os pistôs já Deu uma saída Aqui Vamos verificar Aqui de novo Eu bati nele Ele Deu uma saída Vamos Rever isso aqui Novamente Rever aqui novamente Que ele tá saindo Aqui Vou botar o pin Já no lugar Deixa o pininho Aqui já no lugar Dele Por Ele ali Na viela Ele aqui De óleo Geralmente Ele raspa E não Fica o óleo Aí O meio Então vamos lá Vamos levar pra lá Agora 29 minutos E poucos segundos E depois De duas horas Depois Vamos Conseguir Então vamos Fazer o seguinte Tá aqui Pra cá Botar o pin Aqui no lugar Vamos ver Como é que tá Pim Consegui Consegui Feito isso galera Agora a gente Vai ter que Ainda botar Uma assombrada Do Do outro Anel Aqui dentro Então A gente vai ter que Puxar um pouquinho Pra fora Puxar demais Se não Você estira De cima Tá ali Vamos botar O outro Anel Cadê ele Cadê você Anelzinho Cadê você Cadê você Cadê você Cadê Cadê ele Cadê ele A gente vai derrubar Até no chão Bicho Cadê o mal assombrado Do anel Ali ele Está debaixo do motor Aqui ele galera Vamos Brigar aqui Pra gente Botar Tem que dar uma Batedinha aqui Pra O pin entrar Feito isso Vamos tentar Botar o mal assombrado Do anel No lugar Aqui é O trabalho Imenso Se vocês Esquecer De botar Esse segundo Anel Vocês vão Correr o risco De bater o motor Esse pin Vai sair daqui Quando estiver Trabalhando E vai Danificar A camisa Até que não foi Essas Perrengues Todas Aí Pronto Agora é só Baixar Já botei Agora é só Baixar a camisa Aqui no lugar Baixar Ele No lugar Sai fora Do ponto Vocês botam No ponto E aqui Batei Com Paninho Pronto Tá feita A parte Debaixo Aí Ó Próximo vídeo Vamos terminar De botar A parte De cima Fui galera Aqui já tem 32 minutos E 41 segundos 42 No próximo vídeo Vamos botar A parte De cima De cima De cima E De cima